BORICEDES, O CARA DAS BANDAS RAINHAS DA FARRA Ele me chamou de louca Dizia que eu vi a coisa onde não tem Mas uma mulher desconfiada Sabe que intuição não falha Eu descobri Fui enganada, fui traída Ele mentiu na minha cara Tinha outro e dizia que me amava Mas agora acabou Prefiro a minha paz Fui enganada, fui traída Ele mentiu na minha cara Tinha outro e dizia que me amava Mas agora acabou Prefiro a minha paz Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim Que eu te amei Que eu te amei Tinha outro e dizia que me amava Mas agora acabou Prefiro a minha paz Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história fica na minha memória como um filme que marcou E me faz questionar se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora, mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Ou não? O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil eu tentar te esquecer Eu posso até desfazer Que deixei de te amar, de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil eu tentar te esquecer Eu posso até desfazer Eu posso até desfazer Eu posso até desfazer Que deixei de te amar, de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Rainhas da farra Falando de amor Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteira Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem o sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteira Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem o meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Rainhas da farra Falando de amor Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteira Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem o sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro Pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteira Se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem o sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro Pra te ver Já desisti de te esquecer E eu saio que nem um tiro Rainhas da Farro Falando de amor Chama-me, conta-me, diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Me engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão e você estava errado Desfarça e não diz que essa outra te faz mais feliz Me engana me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim e me ajude a viver Deixa eu pensar Isso tudo é fantasia Eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão e você estava errado Desfarça e não diz que essa outra te faz mais feliz Me engana me esconde a verdade Me engana me esconde a verdade Eu te perdi Deixa eu te amar Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Deixa eu te prender Deixa eu te ver Deixa eu te amar 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 Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Rainhas da Farra, falando de amor É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ele roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo viva? Tinha o meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Rainhas da Farra, falando de amor Do que você me dá eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites, tanto faz Já leu minha mão, meu olhar, meu futuro Já sabe se manda mensagem ou nem dou Me leva pro céu lá de cima, me joga esse amor Cigano é um caminho sem volta Fazer o que se ele roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo viva? Tira o meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando E aí Rainhas da Farra, falando de amor O risco de um solteiro quando ingere algo É perder o celular numa balada Embebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar um caminhão de histórias que postou mas não devia Mas são riscos de solteiros, não mais Que sai dano e se tanto faz, mas não é meu caso O risco que ocorre é te perdoar no auge do meu álcool E de nós nós eu me arrependo de tudo Nos trouxidos te amo, nos beijos suando Das noites que nós dormimos junto Mas às três da madruga, rodado na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Eu me arrependo de tudo Nos trouxidos te amo, nos beijos suando Das noites que nós dormimos junto Mas às três da madruga, rodado na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Você é meu perigo Você é meu perigo Eu vou atrás de quem eu fujo Liberdade na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar um caminhão de histórias que postou mas não devia Mas são riscos de solteiros Mas são riscos de solteiros, não mais Quem sai da ane se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu álcool E de noção eu me arrependo de tudo Nos trouxidos te amo, nos beijos suando Das noites que nós dormimos junto Mas às três da madruga, rodado na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Eu me arrependo de tudo Meus trouxidos te amo, nos beijos suando Das noites que nós dormimos junto Mas às três da madruga, rodado na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo e não morreu Nossa história não vai terminar assim Eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender as chamas da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Eu vou gritar que te amo e o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Eu vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudades de você O seu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não vão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está viva em nosso peito Rainhas da Farda Falando de amor Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo e não morreu Nossa história não vai terminar assim Eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender as chamas da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Eu vou gritar que te amo e o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Eu vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudades de você O seu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixo o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não vão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está viva em nosso peito Rainhas da Farda Falando de amor Ainda bem E agora encontrei vocês Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Vocês Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Tudo se transformou Agora você chegou Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim Ainda bem Rainhas da Fala Falando de amor Vai com calma aí Moço Acabei de terminar Hoje eu tô igual Criança Assim Facim de enganar Será que não é melhor A gente dá uma segurada No momento Me conhece Primeiro Que eu não tô Sem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fala E se vale a pena A gente se beijar Agora Ou eu vou ser só um esquema Que isso é dar uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Fala aí Fala aí se vale a pena Rainhas da Fala Falando de amor Será que não é melhor A gente dá uma segurada No momento Me conhece Primeiro Que eu não tô Sem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fala aí Me fala aí se vale a pena A gente se beijar Agora Ou eu vou ser só um esquema Que isso é dar uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Fala aí se vale a pena Fala aí se vale a pena Rainhas da Fala Falando de amor Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere De outras casas Que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Eu sofrerei bem mais Preciso te dizer O que acontece Com meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar Correndo E pouco a pouco A solidão e o silêncio Me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Rainhas da Fala Falando de amor Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso Não difere De outras casas Que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Eu sofrerei bem mais Preciso te dizer O que acontece Com meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar Correndo E pouco a pouco A solidão e o silêncio Me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Rainhas da Fala Falando de amor Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez o meu amor Que pena Que pena Hoje é você Que está sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Rainhas da Fala Rainhas da Fala Falando de amor Hoje é você Hoje é você Que está sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena amor Rainhas da Fala Rainhas da Fala Falando de amor Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Rainhas da Fala Falando de amor Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some Quando some A dor me consome A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Rainhas da Fala Falando de amor Amanda Rainhas Rainhas Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brincar Da nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente cantar E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés me abrem Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Rainhas da Farra Falando de amor Rainhas da Farra Falando de amor Oh, 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 oh Falando de amor Oh, 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 oh Falando de amor O que você nem fez Você pensa que é fácil Dizer acabou e tchau E olho no olho O coração acelera Veja nossos filhos Você vai abandonar Veja nossos filhos Eu sou felizes Com você perto de mim Eu amo eles E sou feliz Eu estou feliz Com você perto de mim Amo eles E sou feliz Com você perto de mim Amo eles Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, o coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto